Oi, catizada! Tudo bom com vocês? Aqui é a parte para mais um vídeo maravilhoso pela nossa fronteira de Faldigo Sul com Paraguai e Argentina. Pois é, nossa queridíssima fronteira. Você que está ansioso para fazer compras, para saber as novidades de Ciudade do Leste, esse é o seu lugar. E hoje nós vamos visitar El Rincon. El Rincon. Gente, não está familiarizado com esse nome? Gente, El Rincon faz parte da Algar Center, tá? Ficou melhor? Familiarizou mais? A Rincon já apareceu aqui no canal, sim, Rincon Feminino, e ela fica juntinho da Algar Center, na verdade é o mesmo grupo, tá? Rincon e Algar Center. Inclusive fica junto, assim, embaixo, uma amelada com em cima, uma amelada com conjuntinhas ali e não tem como não visitar. Aliás, não sei porque fazia tanto tempo que eu não ia lá, meus olhos brilharam, brilharam, brilharam tanto, que brilharam tanto que eu voltei no outro dia para fazer compras para mim e filmei mais para vocês. Então, vocês vão assistir esse vídeo e daqui a uns dias vocês vão assistir outro vídeo, tá? Vai ser curtinho, porque eu fui para fazer compras e... Bom, chega de blá blá blá, depois eu conto para vocês. Mas enfim, vamos assistir El Rincon, El Rincon Feminino e falaremos mais da loja no finalzinho, tá bom? Opa, sem beijinho, vamos assistir, beijinho é só no final do vídeo. Chega de inverno? Ai, o pior é que eu esperaria o inverno que vem com essas peças, hein? Pá, não sei, hein? Eu esperaria o inverno que vem com essas peças, hein? Eu sei que vocês estão cansados do inverno, mas eu levaria esperando o próximo inverno, hein? O que é esse capucha? É para guardar? O que é capucha, gente? Não sei, mas eu achei lindo isso aqui. Tem a parte dos dedinhos? 4,80, capucha. Não sei o que que é. Ah, eu ia mostrar os cintas agora aqui para vocês, vou deixar para depois. Olha que coisinha fofa. Eu sei que vocês não querem ver isso agora, que o verão está chegando, eu já fui tirando a roupa. Cheguei aqui com calor, quer dizer, com frio no Paraguai. E já foi dando calor, né? A gente vai vendo coisas lindas. Olha, nossa, fazia tempo que eu não vim aqui. Cada uma eu guardaria para o próximo inverno, hein? Essas daqui são 4,75. Nossa, essas daqui são infantis. Olha só, gente. Essa é infantil, né? É infantil. Gente, que coisinha mais fofa. Olha só que delicado. É infantil, é, né? 3,9. É infantil? Será que é infantil? Estou na dúvida. Gente, é muito fofo. 1,65. Olha só. Se você não esperaria o próximo inverno. Ai, gente, é muita coisa. É muita coisa maravilhosa. Olha só. Como que eu não vim antes aqui? É que eu não... Ai, não dá tempo de ver tanta coisa, né? É muita coisa. Deixa eu ir mostrando, então. Garrafas térmicas. Não sei, né? Vocês às vezes me pedem. Ai, o que levar do Paraguai de lembrancinha. Gente, levem uma erva mate. Pra tererê. E olha se tu já quiser levar uma garrafa térmica. Olha, customizada. Olha que legal. Eu adoraria. Eu acharia um presentão bem legal, gente. Essa aqui é 43, essa aqui é 41. Essa é grandona, né? Mas aquela ali 41. 41, gente. É guapa, é guapa. Tem outras garrafas aqui, ó. Essa aqui é Bangda. Bangda é o nome dela, ó. Olha que bonita essa Bangda. Gente, essa marca aqui, eu só estou vendo aqui. Eu nunca vi essa marca aqui no Paraguai. 38 e 10. Não posso falar dela, portanto, né? Porque não conheço. Mas elas são lindas demais. Olha que linda a uva. Tem uma uva aqui, umas cores diferentes. Elas são muito lindas. Um design diferente, né? Olha só. Bah, eu estou gostando do que eu estou vendo. Muita garrafa. Inclusive pequenininhas. Eu já vou mostrar do meu lado aqui, ó. Muitos tipos. Ó, o coisinha de tererê ali, ó. Porque aquela ali não vem com coisinha de tererê, né? Com coisinha é ótimo, né? Com coisinha. E daí muitos, muitos tipos aqui, ó. De garrafinhas aqui, ó. Tem essas outras. Olha só umas grandes aqui, ó. Também dessa marca Bangda. Bem robusta. Essa é tipo assim pra viagem, né? Tipo acampamento, né? Olha. Acampamento. Caminhoneiro, né? Tem, né? Tem. Sabe que tem esse. Eu não sei se não é a Coleman que tem a específica do caminhoneiro. Não sei se não é a Coleman, na verdade. Enfim. Olha essa daqui que bonitinha, gente. Que vem com duas xicrinhas. Olha, só que ela é bem pequenininha. Mas eu achei um amor a ela. 18,45 essas daqui, ó. Olha que bonitinhas. E ela vem com uma peguinha daí já emborrachadinha. É, emborrachada não. Um plástico, né? Pra você não... Dá pra você ter mais conforto pra pegar. Nossa, muito legais. Essas daqui são 20, ó. Essas daqui, tipo Starbucks, 9,75. Tem muitos, muitos tipos aqui. Tem D7, tem D9, tem D11. Tem de vários valores. Eu estou amando. Olha só que bonitinha essa daqui, gente. Ai, é uma prata. Gostei da... Olha só que tamanho legal. Só que é pequenininha, né? É pra você tomar um café, tipo, vamos lá no trabalho. Tipo, diferenciada, né? Adoro ser a diferentona. A Paty é a diferentona. Deixa eu mostrar ali agora os cintos, que eles saíram dali. Eu queria mostrar os cintos pra vocês. Ai, que delícia que tá essa loja. Como sempre, é maravilhosa. Ó, tem cintos agora aqui. Olha que legal. Cintos, gente. São cintos masculinos, tá? Olha só. Sete dólares, gente. Olha, tem com prata. Tem com dourado. Ó. Você, boy magia. Quartizinho maravilhoso. Que usa um dourado. Você vai ficar um gato. Olha essa. Essa aqui. Essa aqui você vai ficar um luxo. Ai, boys. Você vai ficar tão lindo. E essa? Ai, essa vai ficar luxuoso. Lindo demais. Olha essa aqui. Gente, sete dólares. Eu vou pensar que você comprou assim. Gente. Na botica, assim. Na sax. Olha só isso aqui, gente. Bonés. Muita coisa legal. E aqui tem mais coisas pra babies. Lindas. Isso aqui é legal pra você dar de presente. Tem um baby vindo a caminho na sua família. Nas suas amigas, né? Enfim. Olha que presentinho mimoso. E baratinho. Quatro. Ninguém vai dar. Ninguém vai ter. Não. Não vai ser presente repetido. Olha só que amor. Presente exclusivo. Paraguayation. Mas bonitinho. Coisa mais fofa, lindo e maravilhoso. Zebrinha tem mais aqui. Tem muitos. Se escolhe. Tem muitos tipos. E você que ainda tá assim naquela... É, aperta, 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 aperta. Olha que coisa mais linda. Porque eu achei que tinha saído de moda isso, né? Andaram me pedindo esses dias. Só que esse aqui nem que saísse de moda, gente. Ainda... Olha que show que tá. Olha que... Não, eu vou mostrar assim, assim, que daí tipo na luz, né? Olha que lindos. Lindo. Tem o estojinho. Tem... Ah, e delicados. Dá vontade de até eu sair pro trabalho assim. Gente, 10 dólares. 10,45. Mas é um luxo. Luxo. O luxo da criança, né? A gente tem outras formas de luxar. A criança luxa assim, né? Ela esfrega o sorvetinho na cara das amiguinhas. A gente esfrega outras coisas, né? Ai, gente. As garrafinhas das crianças. As crianças também esfregam as garrafinhas coloridas, ó. Olha essa de batata frita. Gente, com a Apple. Não sei... A Apple... Ah, é... Pineapple. Eu ia falar, gente. Apple não é um abacaxi. Eu ia falar... A aulinha de inglês tá errada. É Pineapple. Pineapple não. Pineapple. Pink Peach. Gente, está maravilhosa essa garrafinha. Linda. 10 e 10. Eu amei. Um show. Show, show, show. Vamos dançar até o chão. Show, 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 show. Dança até o chão porque essa está valendo. Show até... Olha isso aqui. Foca. Foca porque está merecendo. Olha isso. Brasil. 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 Foca. Olha os detalhes. Olha os detalhes. Ai, não tem criança na minha vida. Compra e espera. Espera chegar que um dia vem. 9,75. Maravilhoso. Coisas lindas e maravilhosas. Tem promoção. Eu não tenho como mostrar tudo, né? Porque... Pá. Olha, eu estou no primeiro. Quando eu rodei a loja ainda. Como é que eu faço? É isso que dá. Ficar muito tempo sem vir, né? Ficar muito tempo sem vir. Olha essas daqui. Luxando na cara das amiguinhas. E a Chanel da criança, né? É isso aí. A Chanel da criança. É isso, gente. Ela pega essas coisas lindas e divertidas e sai... Ai, gente. Olha as garrafinhas. Gente, esse menino. Esse menino. Ai, 17... Olha esse guri. Esse guri que pode sonhar e ir para a lua. Ah, ele pode. Ele pode ser um astronauta. Tudo depende de você. Começar a incentivar desde cedo. Né? Tudo começa assim, gente. Assim a gente incentiva, né? As crianças a serem mais... Eu acho que eu vou ter que fugir dessa parte das crianças aqui, ó. Senão não vai descer. Olha, tem mais mochilinhas aqui dessas. Tem outras assim que são de bichinho. De coisinha. De brilhos. Tem mais. Mas se eu for ficar aqui, a gente não... Daqui a pouco, os que não tem cria vão fugir. Vão fugir que eu sei... Olha só. Olha quanta coisa maravilhosa. Coisas fofas, né? Mas eu vou dar uma fugida. Ó, vou mostrar isso aqui. Porque andaram me pedindo isso aqui. Vou mostrar. Cinco doletinha. Quatro setenta. Eu amo esses caderninhos. Eu já mostrei no passado. Mas eu quero mostrar que ainda tem. Gente, um dólar e trinta. Para você ser diferenciado. É uma coisa que não tem preço. Não tem. Custa um dólar e trinta. Tem preço. Não vai pegar e ser correndo da loja. Que tem preço sim. Olha, são caderninhos muito, muito diferenciados. Ah, e esse aqui. Sarcasmo. Já gostei. Começa com sarcasmo. Já gostei. Just one of the main service I offer. Pá. A minha cara. Pá. Ah, e esse aqui. Preciso. O dom desse. Estregar na cara das pessoas. Ou sim. Olha esse do ratinho. Olha a perfeição desse do ratinho, gente. É um ratinho. Não gostamos do ratinho? Não gostamos. Mas assim. Já não fica mais assim. Parece que é nosso amigo? Parece. Um e vinte. Tem de vários tamanhos. Esses, ó. Vocês podem ver. Ele tem grandão. Tem folhas. Pautadinhas lá dentro. Não vai escrever tudo errado. Começa a escrever lá em cima. Quando vê, termina lá embaixo. Não. Tem as linhas. Tudo certinho, né? Vai lá naquela calunga. Ver o preço do caderno. Vai ver. Gente. E não é assim. É o caderno da Minnie. Todo mundo tem. Daqui até a Disney. Até o Japão. Todo mundo tem. Esse aqui. É daqui ainda. Não sei. Na China. Na China, né? Gente. Nunca vi. Só vejo aqui. Olha aqui, ó. Alguém me pediu. Não lembro quem. Olha. Opção. Tem muita opção ainda aqui. A pessoa me falou. Ai, ainda tem. Pai. Eu falei. Não tem mais. Mentirosa. A Pathy mentirosa. Tem até de Natal. É o Pai Noel? Esse aqui. Surprise. Não sei. Não tenho certeza. Mas ainda tem. R$2,50. Esse aqui. Gente. Eu falando que não sei. Não tenho visto. Não tenho. Não vem aqui na Hing Kong. Aí não vê mesmo. Olha só. Só que esse daqui é da menininha. É que na verdade. A pessoa me pediu brinquedos. Ela não me pediu, assim, acessórios pra andar pela vida. R$6,20. Isso aqui é uma carteira. É uma carteira. É um estojo. Vamos ver. Não sabemos. Tem que abrir aqui pra ver. Estou com uma mão. Estou nesse momento sem possibilidades. Essas daqui são necessaires, gente. Necessaires. Ai, necessaires. Vou viajar semana que vem. Quando vocês verem assistindo esse vídeo, provavelmente já estarei em viagem. Amei essa necessaire. R$6,45. Essa daqui. Adoro necessaire, gente. Essa aqui vocês veem bastante. Eu já mostrei em várias lojas aqui no Paraguai que tem. Essa aqui é diferente. Essa aqui. Ela é emborrachada. Adoro. Essa aqui é boa pra você levar pra praia. Às vezes você quer levar pra areia. Daí não entra. Assim, não suja. Fácil de limpar. Maravilhosa. Porque ela é um material emborrachado. Bom pra limpar, né? Não molha também. Começa a chover. Não tem problema, né? Vai que é um lugar que... Piscina, né? Você quer levar pra piscina. Pode molhar. Tem tudo isso, gente. Olha óculos. Quem gosta de óculos? Eu adoro, né? Óculos diferentes, né? Ó. R$3,65. Uma armação. Bolsas. Amamos bolsas. Amamos bolsas com detalhes. Amamos. É a nossa, cara. Cadê o preço? Nós não gostamos de saber, mas não temos nesse momento. Essa aqui, R$26,20. Já vibe praia, né, gente? Isso aqui é muito vibe praia, ó. Essa aqui, R$15,85. Ai, gente, eu adoro. Olha essa aqui, gente. Gente, essas bolsas aqui, tem uma loja em Foz, bem famosa. Não vou falar, né? Mas, enfim, todo mundo sabe qual que é que ela vende essas bolsas. Mais ou menos o quê? Uns R$300, R$400, né? Essas bolsas desse tipo aqui. Ainda é claro que não é assim, né? Tem todo um... Mas aqui não tem uso e valor. Mas vocês puderam ter uma ideia pelas outras ali, né? Ó, mais bolsinhas de viagem aqui. Olha quanto tamanho que tem, né? Essa aqui é, ó, pra você levar marmitinha, né? Lanchinho. Bonita. Porque, às vezes, as marmitas são tão feias, né? As marmitas, não é uma marmita. A bolsinha térmica, né? Olha umas bonitas aqui, ó. Essa aqui também é térmica, gente, ó. Bolsa térmica. Olha o tamanho. Tamanhos diferentes de bolsas térmicas. Que coisa maravilhosa. E bonitas, né? Por que tem que ser feia? Pode ser bonita. Pode ser bonita na sua vida. R$4,50. Essas daqui, por incrível que pareça. Pode olhar aqui, ó. Também são bolsas térmicas. Olha que amor essa de golfinho, tubarão, não sei. Um bicho. Um bicho. Tem mais bolsinhas aqui. Tô vendo que eu vou ficar só no primeiro setorzinho aqui, né? Só com amor, querássia, gente. Querássias. Querássias, né? Nossa. Ai, adoro. Adoro quando montam as coisas. Eu olho e já fico... Já desmaio. Já fico assim, ó. Ai, olha só. Amo. Ai, olha só. Pedrarias, né? Pela tua casa. Coisa mais linda. Podia vir com as... E vem com as... Gente, é uma lâmpada. Lembra que eu mostrei pra vocês? Eu ia falar, podia vir com a lâmpada. Vem. R$29,35. É uma lâmpada. Dá pra ligar? Não dá. Ai, não dá. Tá sem a luz. Ela é de... Não é com pilha, gente. É de enfiar na tomada. Vem com as pedrarias de quartzo, gente. De malaia, ó. Coisa... Ai, gente. Amei. R$29,35. Que show. Isso aqui é até legal. Assim, um escritório, né? Um lugar bem fino, assim. Ai, o teu consultório. Olha só a coisa bonita aqui, ó. Gente, tô vendo que esse vídeo vai parar logo, logo. Olha só. Coisas pra você dar de presente. Agora, já daqui a pouquinho, final do ano, né? Olha quanta coisa bonita aqui pra você dar de presente. Deixa eu ver isso aqui. Cheirinhos. Ai, gostoso. Aromas velhinhas, ó. Gostoso. Gostoso. Olha, tem muita coisa aqui, ó. Olha só, gente. Quanta coisa pra casa aqui, ó. Coisinhas... É, arominhas pra casa, né? Tem várias coisas. Tem coisas aqui de R$8,00, de R$10,00, de R$7,00, de R$14,00. Tem várias almofadinhas pra você pôr cheirinho. Olha só. Muita coisa legal. Olha essas velhinhas aqui. Ai, gente. R$5,84 essa daqui, ó. R$5,40. Gente, eu tô encantada. Encantada mesmo. Muita coisa nova, né? Mudança até, né? Até o tipo... Ai, essa aqui de café. Gente, amo. Amo. Ai, que delícia. Gostoso, hein? E, ó, gente, R$3,10. Ai, que gostoso, gostoso. Uma delícia, ó. Tem essas outras pequenininhas. Eu adoro essas daqui, ó. Eu tenho uma desse formatinho de abacaxi. Acho tão prática. Deixa ali no banheiro, enquanto eu vou tomando banho. Aí você sai do banho e tá aquele cheirinho de abacaxi pelo banheiro, sabe? Ai, é uma delícia. Ó, essas daqui. Nectarina, gente. Olha que gostoso. Tem muitos tipos diferentes. Olha essas daqui. Essa aqui também é ótima pra dar de presente, ó. Toda decoradinha. E, gente, olha o preço. 5,40. Essas daqui. Não senti o cheirinho aqui, né? Olha só que bonita. Mas é uma apresentação muito, muito linda. Adorei. E tem mais coisas aqui, ó. Ai, olha que ligada, gente. Não é a mesma daquela ali. Mas aí vocês têm uma noção de como que é o impacto visual, né? Vocês viram que aquele formato era diferente dessa daqui. Além de ser menor, ela é diferente. Tem um outro aqui com outro formato também, ó. Essa daqui é 20,45, ó. É mais barato. Acho que é mais barato, né? Não lembro. Não, aquela... Quanto que era? Não lembro. Bom, você é só botar o vídeo, né? Ó, gente. Olha quanta velhinha diferente. Muita velhinha. Velhinha. Não são velhinhas, gente. São velhinhas. Olha. Eu adoro essas cores, assim, tropicais. Olha essa daqui. Gente, e pra cima. Olha aqui, ó, pro Natal, pro Ano Novo. Pra vida inteira da tua casa, pra tudo. Gente, que show que tá. Olha essa daqui. Gente. Engraçado, né? É que eu acho que vocês acham que o Rincon, o Hogar, vocês colocam tudo no mesmo saco, né? É a mesma loja mesmo. Mesmo dono. Tudo igual. Mas é engraçado que vocês não falam da Rincon, né? Com tanta coisa linda e maravilhosa. Ai, eu até engolhi a saliva. Porque a gente chega a babar aqui, ó, 6,75, 5,70. Olha os seus valores, gente. Vai ver uma vela dessa no Brasil. Vai ver o valor dessas velas, gente. Ó, as velhinhas. Não são as velhinhas. Tira a velhinha. Deixa a velhinha viver fazendo o tricôzinho dela. São as velhinhas pro seu Natal, né? Tô encantada. Gente, o vídeo já extrapolou. Já extrapolou. Já deu todo o nosso... Olha só. Ai, gente. Esse daqui, ó. Ó, vocês veem tanto, né? Já mostrei tanto o umidificador. Já mostrei tanto esse tipo de pecinha. Isso aqui eu não mostrei. Ah, é uma vela. Mas aí você faz um composê, né? Uma plantinha, uma coisinha. Como fica bonito, né? Essas coisas, né? Ai, não tem nada como o composê pra nos mostrar, né? Olha aqui os umidificadores. Tem vários tipos de umidificadores aqui. Mas é isso. Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu vim aqui. Sendo que tem toda a loja aqui, tem o lado de cá ainda. Que é claro que vai ficar pra outro vídeo, né? Porque hoje... Ai, hoje eu já mostrei aqui bastante coisa pra vocês. Eu já fiquei encantadíssima. Não sei vocês. Ó, 29. Era mais. Mas eu não sei vocês. Que gostaram mais dessa ou dessa? Me diz aqui. Qual que você gostou mais? Se é a ripinha pra cima ou a ripinha de lado. Quero saber. Ó, mais bolsas aqui. Ó, esse lado aqui eu não mostrei pra vocês. É muito mais coisa também, né? Quanta coisa maravilhosa. O que a gente faz quando tem muita coisa maravilhosa? A gente volta, né? A gente sempre volta. A gente, no caso, eu e vocês também. Que vocês voltam pra assistir mais, né? E é isso. Ai, gente. Os meus olhinhos assim brilham, brilham, brilham. Eu adoro essa loja. Hogar, Rincon. Ai, eu amo demais. Você conhece essa loja, gente? Você já visitou? Me diz. Você já visitou Rincon? El Rincon. Não é El Rincon. El é por minha conta, tá? É porque, né? Enfim. Mas, gente, eu amo. Tanto Hogar como Rincon. Ai, gente, é maravilhosa demais. Ela fica, gente, em frente ao Shopping Itaipu. Ou seja, ali pertinho do Shopping Paris. Você pega o Shopping Paris, sobe uma quadra. Uma ou duas. Uma, duas. Ai, não lembro bem. Mas, enfim, é pertinho mesmo. Vai ali, vira para a esquerda e pronto. Você já chega lá. Ai, e aí seus olhos brilham e não tem como não comprar, assim, muitas cosites. Porque a loja é muito legal. Eu amei. Visitei só uma partinha. Uma partezinha. Partinha, ótimo. Uma partinha. Visitei uma partinha. Porque realmente é muito legal a loja. E é muita coisa para mostrar. Não deu para mostrar tudo nesse vídeo. Se você curtiu muito, né? Aqueles coraçõezinhos, né? Deixe a sua mensagem e voltarei para mostrar mais. Tanto nessa loja como, é claro, da fronteira, da cidade de leste. Enfim, aquilo que vocês gostam de ver, né? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.